Aqui em Herculândia, em Herculândia, fui na nossa amiga lá, e eu vi uma figueira tão cheia, tão carregada de um filho tão doce, que eu falei, eu quero plantar. Isso é aquilo que você falou, peguei os galhos, enterrei, direto, o que deu. Então, virou uma toiceira, tem que organizar, né, porque aí tem muita coisa que sobrou, tem que tirar. Tem muito ladrão aí. Muito, vai ter a temperatura em teu chão, você tem que deixar só os principais. Esse é o principal, e esse poderia ser o principal também, o resto ali está sobrando. Poderia deixar mais aquele também, quer ver? Isso tudo está muito baixo. Aqui, ele deu para baixo, não é muita coisa. Aqui é a mesma coisa do Pedro. Começar aqui, seu Pedro. Aqui é aquela mesma história, olha. É, mesma coisa. Aqui você encurta ela, aqui você encurta ela, aqui você encurta ela. E você, se quiser que ele cresce mais, você encurta esses aqui, olha. O correto, para ele se reorganizar, era meter a tesoura aqui, olha. Deixava os três aqui, olha. Ela está muito grande, ela está muito solta. Essa também, olha, essa aqui, esses fininhos não adianta nada. Porque como ela está no meio legal, essa tem que ser abaixada toda aqui. Por quê? Pode cortar. Para nascer três, é que está cedo, ainda mais vou fazer. Porque fazendo assim, vai nascer galhos aqui embaixo, olha. Aí ano que vem você deixa três galhos, um para cá, um para lá e um para lá. Aí tem mais de um pé, né? É, não, aí virou torceira. Então, é tal negócio aí. Está mais ou menos igual o pé lá no sítio lá do rebolo. Que nasceu tudo. Você ainda vai pôr neve, virou põe neve. Eu estava super carregado e o filho doce, doce, doce. Aí eu trouxe uns galhos, plantei aí direto. Aqui tem uma mudinha, sai com raiz, olha que sorte. Ele já está, olha, saiu com raiz. Pode ir plantar num vaso. Ele está na torceira, saiu com raiz. Só que aqui o saruê adora, né? É, lógico. É. É difícil você pegar. Da hora que ele começa, é gritinho. O saruê vem. Mas sabe como você pega o gambá? Ali, olha. Tem ali uma gaiola. É, mas pega ele com uma tigela de pinga. Está brincando. Tigela de pinga à noite. Aí ele vem, lambe, lambe a pinga. Até acabar ele dorme. Desmaia, dorme. Não, é, pega gambá sim. Por isso que dizem, você bebe igual o gambá até cair. Esse é o destaque, que nem o Virgílio. Ele bebe, bebe até cair. Não, ele tem um concorrente grande, que é o gambá. Ele tem um inimigo comum, que é o gambá. Ali é difícil saber quem bebe mais do que quem. Então, gambá se pega assim. Esse frigo é branco ou vermelho? É vermelho. Se você quiser fazer muda, não sei se vai querer fazer muda. Não passa de um palmo de tamanho a muda. Enterra até aqui em cima, só pontinha fora da terra. Eu ponho lá na fazenda. A muda está bonita. De uma vai... Aqui, ó, às vezes falam assim, faz a muda igual cachimbinho. O cachimbinho seria isso, em raíza dos dois lados. Ponta muito nova, não cresce, é muito velho também. Aquele esquema, enterra deixa uns 10, 15% fora. É. Quanto menos terra, melhor para fora. Ele tem que estar bem coberto. Então, por que que ele enraiza fácil? Então, o leite do figo, esse leite que ele solta, é hormônio de enraizamento, entendeu? Aqui, só para você não esquecer, a onda errente vai o chão, para você não plantar de cabeça para baixo. Tá, pronto. Enraiza fácil. Deixa só dois dias na água. Então, está vendo? Nós temos que organizar. Ela está bonita, mas está... Bastante de mão, né? Nossa, dá de mão. Aqui está razoável. Aqui está muito alto. Aqui, vamos supor, se falasse assim, Sérgio, eu quero colocar uma madeira aqui, e quer fazer crescer com 1,90m. Pode. Eu quero que cresça para eu colher daqui, ó. Você quer? Então, aí amarra uma cordinha aqui, amarra ali. Então, nós não vamos cortar baixo. Nós vamos deixar ele para produzir, conforme você pediu. Olha, passa uma cordinha aqui e amarra lá, ó. Direcionei. Viciar para lá. Você pode deixar uma alta. Eu até fiz isto aqui, já para dar uma direcioneada nele. Já pode. Olha, aqui está muito baixo. Está vendo que eu andei prendendo aqui? É. Só que ele ficou muito cachado, mano. Aqui vai sair com o país. Aqui já é uma muda, viu? Você acha que é um pé só, hein? É um pé só, Sérgio. Não, sim, mas ele saiu lá de baixo. Aqui é excesso. Aqui. Olha que muda. Você não quer uma muda? Vamos embora. Quer plantar em algum lugar? Agora nós temos que encurtar ela toda. Já está desorganizada. Olha que bela muda. Oi. Parabéns. Põe na água, né? Pode pôr na água um, dois dias e depois você planta já. Está com raiz e tudo, já está uma bela muda já. Está vendo? Então, dependendo do que a pessoa tem na mão, ele consegue arrumar as plantas assim sem muito problema. Mais uma aqui. É sempre melhor pegar as mais medianas do que grossa, viu? Para fazer muda. E aqui, Sérgio Manolo, quais são as barreiras que você tem aqui? Quantas? Ah, sim, a variedade delas. Então, eu comprei Thompson, tem Itália. Andei comprando Thompson, Criesson. Mas essas aí, acho que não foram bem. Ele falou que não, que vai bem no enlatado. Está vendo essas mais fininhas? É. Eu acho que são, a Thompson não vai. E ela não... Aquelas folhas que você tem aqui, aparentemente, olhando o que sobrou lá, parece que você tem Isabel aqui também. Parece. Foi lá por cima. Não, é uma ponta. Que cor que é essa galha? Que cor que é os cachos? Você lembra? Verde. Verde, verde? É. Todo verde? É. É. Pela folha, assim, longe não dá para ver. É o outro pé lá, Sérgio. Terceiro. Ou ele vem de outro lugar? Ele é de baixo. Ah, não. Espera aí. São dois paralelos. Não, não. Aquela de lá é negara branca. Esse aqui, ó. Negara branca. Porque tem folha ainda. Se fosse negara rosa, ele já tinha caído a folha. É negara branca. Deixa eu arrumar aqui, ó. Você quer mais uma muda com raiz? Quer ou quer deixa assim? Deixa aí. Deixa? É. Então eu vou me cortar. Eu quero que ela cresça mais. Pronto, ó. Tá razoável, tá? Tá razoável. Então, agora aqui, ó. Essa mora. Essa mora que tá aqui, se você colocar aquela que eu te dei, aquelas varetas, a mora branca do Líbano, aqui era uma árvore boa que você colocou, porque ela é de grande porte. Não, você não me deu, ficou lá depois. É, depois se dá. É, e aqui, você vê, ó, ela tá assim feia. Aqui tá bonita, ó. Mas ela já tá errada aqui embaixo. É um masto isso. É, essa aqui é por cima. E aqui, ó. Passa por aqui. Ó. Aqui põe um bambu, deixa ela reta, ó. Agora eu tenho que educar. Eu tenho que educar aqui. Primeiro ano, é isso. Essa aqui é por cima, eu faço uma aí. Eu tenho que educar aqui.